Olá, tudo bem? Eu sou a professora Taciana, professora de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é orações adverbiais. Adverbio, pessoal, é uma classe de palavra que emite uma ideia de circunstância, circunstância de tempo, circunstância de modo, de intensidade. Esse adverbio sendo colocado dentro de uma frase, ele passa a exercer uma função sintática de adjunto adverbial, modificando o verbo, modificando o nome. E agora a gente vai ver quando esse adjunto adverbial passa a ser uma oração, consequentemente, atribuindo circunstâncias também à frase a que ela está inserida. E agora a gente vai estudar, na verdade, como elas são classificadas. A primeira circunstância a ser estudada é a de causa. Consequentemente, vamos estudar as orações subordinadas adverbiais causais. Observem a frase, já que os alunos estão descansados, vamos à festa. Percebam, pessoal, que essa conjunção já que, ela acompanha a causa de os alunos terem ido à festa. Conjunções como já que, porque, visto que, são representativas das orações subordinadas adverbiais causais. Nós temos sempre duas orações, duas ações acontecendo e a conjunção, ela acompanha sempre a primeira ação que acontece aí no decorrer da oração. Não necessariamente a primeira oração, é a primeira ação. Temos depois as orações subordinadas adverbiais conformativas. Elas estabelecem relações de conformidade. O que é conformidade? É estar de acordo com. Conforme combinamos, iremos à festa mais tarde. Essa palavrinha, o conforme, é responsável por essa relação de conformidade. Conforme, segundo, consoante, são também conjunções representativas desse tipo de oração. Temos as orações consecutivas. Uma oração consecutiva, ela estabelece uma relação de consequência pessoal. Comeu tanto que passou mal. Imaginem, nós temos também duas ações, comeu, passou mal. Só que agora, pessoal, a conjunção, tanto que, ela está presente ali na segunda ação. Diferente da causa. Percebam, na causa, a conjunção, ela estava presente na primeira ação. A consequência agora, apresenta a conjunção na segunda ação da frase. Comeu, passou mal. A conjunção está presente no passou mal. Então, conjunções do tipo, tanto que, tamanho que, são extremamente representativas desse tipo de oração também. Temos também as orações que estabelecem uma relação de tempo. Vamos observar aqui, ó. Enquanto amanhecia, os pássaros cantavam. Olha só o sol representando a manhã nascendo para a gente. Pessoal, conjunções do tipo, enquanto, quando, logo que, depois que, são extremamente representativas desse tipo de oração que infere essa relação temporal, essa relação de tempo. Essas orações são classificadas enquanto orações subordinadas adverbiais temporais. Aqui nós temos também as orações comparativas, que estabelecem uma relação de comparação. Observem o exemplo. Era forte como um touro. Aparentemente, essa oração parece ter apenas um verbo, mas isso é só aparentemente. O verbo, ele está implícito, ele está escondido. É forte como um touro? É, ok? Então, nós temos o verbo também na segunda oração, ele só não está escrito, mas ele existe, ele é presente e ele é importante para a classificação dessa oração. Agora temos também as condicionais. Olha que dia maravilhoso, um dia de sol, praia, tudo que a gente precisa. Pessoal, as condicionais, elas emitem ideia de condição. Se fizer sol, iremos à praia. Embora eu goste bastante de praia, num tempo nublado, isso me deixa mais feliz. Não sei porquê, mas deixa, né? Então, pessoal, observem aqui. Esse ser, essa conjunção, ela é super importante para a gente estabelecer essa relação de condição. Ser, caso, são duas conjunções extremamente representativas desse tipo de oração. Logo depois, nós temos as proporcionais, pessoal. Eu costumo explicar para os meus alunos da seguinte forma. Nós temos aqui uma balança em equilíbrio. As proporcionais, elas se assemelham a esse objeto aqui. Por quê? Duas ações acontecem ao mesmo tempo, na mesma proporção ou em proporção inversa. Observem a construção. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Quanto mais, mais. Então, nós temos aí a mesma proporção das coisas acontecendo, das ações acontecendo. Eu tenho também o exemplo. Quanto mais o tempo passa, menos eu gosto de você. Aqui nós temos a proporção sendo invertida. Nós temos também as orações finais, que indicam finalidade, objetivo. Estudou para que fosse bem no exame. Percebam que esse para quê, ele é um elemento extremamente importante nessa relação de sentido que é estabelecida aí por meio da conjunção. Então, olha só. Para que, afim de, o para enquanto conjunção, ligando orações. São simplesmente conjunções extremamente representativas desse tipo de oração final. E, por fim, temos as concessivas. Para que essa relação fique evidente, é necessário que a gente tenha aí uma oração com valor positivo e outra com valor negativo. Embora faça sol, não iremos à praia. Olha só, pessoal, faça sol, algo legal, algo positivo. Não iremos à praia, algo negativo. Essa relação de oposição acontece também na concessão. Temos, então, a conjunção embora, ainda que, extremamente representativas desse tipo de oração, pessoal. Mais importante que decorar a conjunção é nós entendermos como se dá todo esse processo, essas relações entre essas orações. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos o quê? As orações adverbiais, vimos como elas exercem a função sintática de um adjunto adverbial, vimos toda a classificação dessas orações, são nove classificações. E é isso aí. Muito obrigada. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!